Ela sabe muito bem que meu salário não diz respeito a esses gastos Salão, cabelo, reformas Não estou nesse nível Vem cá, seu amor Pra conversarmos um pouco Escuta Desse jeito não dá Nossa relação é tão recente Já está em forca de pedidos Agora é salão, cabelo, iPhone Agora é salão, cabelo, iPhone Vontade de casa consigo Amor, juro, meu tio No meu casamento eu só queria ouvir 피, pi, 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 pi pi, 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 pi. Como um adinheiro, baby, podes bazar, baby, podes bazar Baby, com você não tenho futuro, não tenho futuro Baby, com você não tenho futuro, não tenho futuro Até esse nível já não posso, espero que ele tenha medo um pouco Até esse nível já não posso, espero que ele tenha medo um pouco Este não é nível do meu bolso Quando está comigo, só me pede voltar Spin, hand as gold, savant Este não é nível do meu bolso Do meu bolso Quando está sozinho E por aí, Palauê De milho De mandioca De mandioca De milho Você Aguenta o posto também Vontade de casar consigo Amor, juro, eu tenho No meu casamento Só queria ouvir Pie, 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 pie Pie, 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 pie Nossa relação para por aqui Desse jeito não Contigo não vou Poder bazar Nossa relação para por aqui Desse jeito não Contigo não vou Poder bazar Ficar contigo é o que mais quero Mas como não há dinheiro Baby, podes passar Baby, podes passar Dino Calado Chega 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 Baby, com você não tem futuro Não tenho futuro Baby, com você não tem futuro Não tenho futuro Não tenho futuro Baby, com você não tem futuro